O UMI Jaime João Ossese recebe pela primeira vez a apresentação do projeto Tocando em Frente. Ministério da Educação divulga resultado da segunda chamada do ProUni. A LESP aprova estágio remunerado para alunos da rede estadual. Na ponta do lápis vamos falar sobre o cartão de crédito. Ele é ou não um vilão financeiro? Mais um fim de semana, hoje é sexta-feira. Vem comigo, seu Últimas Notícias está no ar. Olá, boa noite para você. Pela primeira vez a UMI Jaime João Ossese foi palco da apresentação do programa Tocando em Frente. Mais de mil alunos são beneficiados com o projeto. O projeto Tocando em Frente se apresentou pela primeira vez da UMI Jaime João Ossese no Jardim Costa e Silva. No intervalo entre as aulas, crianças e jovens lotaram o ginásio do colégio para ouvirem os músicos tocarem. O professor de musicalização e violão, André Pfeiffer, acha importante essa integração entre a educação e a música de qualidade. É um momento muito marcante, né? A gente veio dando aulas no semestre passado de musicalização aqui na escola. Foi um trabalho que foi feito com bastante carinho e as crianças gostam bastante, né? A gente dá aula com muito amor e a gente faz bastante brincadeira, né? Eles pedem várias músicas e aí é isso que a gente vai apresentar hoje, as músicas que eles gostam de cantar, né? A parceria entre a UMI Jaime João Ossese e o projeto está abrindo espaço para crianças e jovens da cidade. A tendência desses projetos que entram na escola é basicamente dar a essas crianças algo que eles não têm na realidade, no dia a dia, nos seus bairros, né? Muitos deles, eu tenho uma população aqui de criançada que são de outros bairros, mais carentes. A gente abraça todas essas crianças e esse tipo de projeto normalmente não vão até essa realidade deles, né? E aqui, querendo ou não, trabalhando nessas músicas, que querendo ou não eles têm conhecimento, voltam a vivenciar o que é ser criança, né? E logicamente, a questão do projeto, isso aqui é só o final, né? O final. Tem o inicial que é ir de sala em sala, trabalhar as aulas, no caso, o canto, o preparo nas salas de aulas. E esse fechamento é muito bom. A gente vê que tudo está dando certo e as crianças fazem por prazer, né? Fazem porque gostam. Essa primeira apresentação, na Jaime João Sese, tornou-se um dia muito especial para o coordenador e todos os envolvidos neste trabalho. É um dia muito especial, né, Washington? A gente está tendo aqui a primeira apresentação dos alunos da UMI Jaime, com o projeto Tocando em Frente. Então, nós estamos muito felizes de poder proporcionar para essas crianças uma educação musical de qualidade, né? Alunos que estão cantando afinado, coisa gostosa, coisa bonita, uma orquestra muito boa acompanhando e com muito pouco tempo de trabalho. Então, a gente pede, né, para que as autoridades continuem investindo no nosso trabalho, para que a gente possa ter uma educação muito melhor na nossa cidade. Graças a Deus, o projeto está sendo um sucesso, né? Os professores estão sempre elogiando, as escolas estão sempre pedindo. A gente precisa de humanizar as pessoas e a música é o melhor caminho para se fazer isso. Hoje, o projeto Tocando em Frente está favorecendo quantas crianças e jovens. Hoje, nós atendemos mais de mil alunos aqui na nossa cidade, nas escolas da UMI Jaime, UMI Maria do Rosário, UMI Elza, na Vila Esperança. E, à noite, também, cursos abertos de violão, violino, guitarra para a nossa comunidade. Super, super fantástico, né? Esse trabalho com a apresentação das crianças, eles cantando Alceu Valença, Claudinho Buchecha e também, né, como a gente acabou de acompanhar aí. Nós vimos agora o balão mágico, bacana demais, né? E, olha, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a criação de estágio remunerado para alunos do ensino médio da rede estadual. A Alespa aprovou ontem, em sessão extraordinária, a criação de um programa de estágio remunerado para alunos do ensino médio da rede pública estadual. Com essa medida, o governo prevê bolsas de auxílio de até mil reais. O programa Estágio SP foi criado com o objetivo de inserir os jovens no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, reduzir a evasão escolar. O programa tem como público-alvo alunos a partir dos 16 anos, matriculados e com presença efetiva. A Secretaria de Estado da Educação firmará parcerias com empresas e instituições privadas para que aceitem os alunos. No início do projeto, o governo prevê que 5 mil alunos sejam beneficiados, mas a expectativa é que se numeralmente para 30 mil. O Ministério da Educação divulgou hoje a segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Nós falamos sobre esse assunto no início da semana, aqui no Últimas Notícias. Porém, um anúncio deveria ter ocorrido no dia 20 e ele foi adiado pelo MEC. Os estudantes selecionados têm até o dia 4 de setembro para entregar a documentação às instituições de ensino superior. Os candidatos que não foram selecionados na segunda chamada podem se cadastrar em uma lista de espera entre os dias 11 e 12 de setembro no site do ProUni. O resultado dessa lista vai ser divulgado no próximo dia 17 de setembro. Tem dinheiro no bolso chegando, isso porque foi liberado pela Receita mais uma consulta ao imposto de renda. A Receita Federal abriu na manhã de hoje a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. O valor das restituições são mais de R$ 6 milhões e serão pagos a partir do dia 30 de agosto para mais de 5 milhões de contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em meu imposto de renda e, em seguida, consultar a restituição. Esse lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores de contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco. O pagamento da restituição é feito de forma direta na conta declarada no imposto de renda ou, caso o contribuinte preferiu, na chave PIX, também declarada no imposto. Agora a oportunidade aqui no Últimas Notícias, vamos com as vagas do Pate Cubatão. São 12 vagas de carpinteiro, 4 de soldador tig-mig, 3 vagas de técnico químico, 3 de técnico de segurança do trabalho e 1 vaga de engenheiro civil. Os interessados devem comparecer ao Pate de Cubatão com o currículo atualizado e contendo CPF, na próxima segunda-feira, das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde. O Pate Cubatense fica na rua Doutor Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. Você sabia que no próximo domingo é comemorado o dia do feirante? Olha, e para contar um pouco mais sobre essa rotina deles, eu fui até a Feira Livre da Vila Nova e encontrei por lá uma comemoração em dose dupla. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. É só chegar à freguesia, que temos produtos fresquinhos, da mais alta qualidade para você, quem nunca ouviu essas e outras frases na voz potente de um feirante. No próximo dia 25 de agosto é comemorado o dia do feirante, uma data pra lá de especial que será celebrada em um domingo, dia que diversas ruas, em muitas regiões, tem uma feira livre acontecendo. Então, para a gente, é uma fonte de renda, logicamente, e para as pessoas que compram, você vai achar produtos com qualidade, fresquinhos. Você consegue escolher, não é igual ao mercado, né? Então, acho que tem essa importância, assim. A gente faz amizade com os clientes, querendo ou não, e às vezes a pessoa vem comprar, lógico, vai olhar o produto, mas às vezes vem mais atrás da gente também, por conta dessa amizade mesmo. Entre frutas, verduras, hortaliças, temperos, a feira tem de tudo um pouco o que precisamos e utilizamos para as receitas do nosso dia a dia, até mesmo o saboroso peixe. É um dos primeiros comércios que teve aí na humanidade, né? Então, a gente está aqui na feira, o contato do corpo a corpo, acho que ele faz a feira ser o diferencial do que ela é hoje, né? A feira não acabar, eu acho que é isso, é o diferencial de a gente conhecer as pessoas, chamar pelo nome. A pessoa está todo dia aqui com a gente, então acho que esse é o diferencial da feira. E eu acho que isso é a importância que a gente tem aí. E o que não pode faltar na feira são aquelas conhecidas e famosas frases para atrair o público. Mulher bonita não paga, mas também não leva. E olha, aqui ao meu lado está o seu Carlos Fernandes. Além de comemorar o dia do feirante no próximo dia 25, é também uma data especial para o senhor, né? O que o senhor comemora também, além do dia do feirante? É meu aniversário, 73 anos. Duas datas muito especiais. Duas datas. E dia do soldado que eu respeito muito também. Como feirante, 44 anos. Dezembro de 80. Bastante amizade, é o mais importante, né? Graças a Deus, tudo que eu tenho saiu da feira. O trabalho aguerrido dos feirantes não começa apenas quando os clientes começam a chegar nas barracas, e sim, bem antes disso. Meia-noite, uma hora, eu vou para o SEASA carregar, e daí vem para cá às quatro da manhã, três e meia. Aí começa a iniciativa, vai até às três da tarde. Hoje é pouco, mas de domingo eu já trabalho oito pessoas. Trabalho lá no Terminal Jabaquara. Lá é duas barracas e vende muito lá. É o sustento meu e dos meus colaboradores. Então, a importância é essa. E qual o recado que o senhor deixa, então, para os seus colegas feirantes aí nesse dia especial do feirante? Ah, eu agradeço a amizade que tenho com todos e que Deus abençoe todos eles. E o nosso recado para o senhor, feliz dia dos feirantes, também feliz aniversário. Isso, e um bom dia para vocês também, que é importante a participação junto com a gente. Dona Isabel, a senhora vem sempre na feira? Vem. Há muito tempo já? Sim. Dia 25, no próximo domingo, é o dia do feirante. Qual que é a importância da senhora ver o feirante aqui, trazer esse produto fresquinho para a senhora levar para a sua casa? Ótimo. A senhora acha bom? Acha. E aí a senhora costuma levar mais o que para a casa? Fala para mim. A senhora leva mais banana, leva mais batata, cebola. O que vai mais para a sua casa? Ah, eu gosto de tudo. É abacate, mamão, banana, essa banana prata que eu gosto. Olha, outros pontos procurados na feira também é a barraca do pastel. Eu já garanti o meu caldo de cana, mas ele está chegando aqui, por favor. Olha só, o meu de carne. Em outras matérias eu falei que o Dodô e a Tatá pagou para mim, né? Tudo bem, eu acabei comprando e vou provar agora. Com licença. Neste final de semana acontecerá também em Santos o Festival Santista de Teatro. E o bacana dessa edição é que contará com a participação de grupos aqui de Cubatão. Olá a todos que estão aí acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão. Eu estou passando aqui para fazer um convite para você. Amanhã, dia 24, a partir das 15 horas da tarde, o Coletivo 302, que é um grupo artístico e cultural daqui da cidade de Cubatão, vai estar lá na Casa das Culturas, em Santos, apresentando uma leitura encenada do texto do espetáculo Vila Socorro. O espetáculo Vila Socorro faz uma homenagem, conta a história de uma das vilas mais antigas daqui da cidade de Cubatão, antiga Vila Socorro, atual Vila São José. Esse espetáculo a gente estreia em setembro, mas amanhã, dia 24, a gente vai estar fazendo essa leitura encenada do texto, mostrando um pouquinho aí do que vem por aí no espetáculo. E a gente convida você para participar dessa programação. É totalmente gratuita, acontece na Casa das Culturas de Santos, dentro da programação do FESTA, é o Festival Santista de Teatro, que também é um festival muito antigo da região, em atividade. Então, tem outras programações do FESTA para você acompanhar também. Pesquisa lá, segue a gente, é arroba coletivo 302, nas redes sociais. A gente espera vocês amanhã para acompanhar a leitura encenada da dramaturgia de Vila Socorro. Para mais informações sobre os dois grupos cubatense que irão se apresentar no Festival Santista Teatro, basta acessar a página deles no Instagram, que é arroba festival Santista Teatro. Sol, frio ou chuva? Quer saber como estará o tempo para você aproveitar essas dicas de lazer para o final de semana? Vamos conferir junto a nossa previsão. O sábado amanhece nublado, com previsão de chuva ainda pela manhã. O tempo fica instável durante todo o dia. As temperaturas diminuem, com mínima marcando 18 e máxima 21 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 69 e 94%. O domingo será de chuva e céu nublado durante todo o dia. Os termômetros caem e as temperaturas ficam entre 14 e 17 graus. Os ventos são moderados em todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 80 e 93%. E agora vamos de esporte no Últimas Notícias. Após dias de negociação, o Santos recusou a proposta do clube carioca pelo zagueiro Jair. O Santos treinou na manhã de hoje visando o confronto contra a equipe da Amazonas amanhã, na Vila Belmiro, às 4 da tarde. O Santos é o segundo colocado da Série B com 38 pontos, dois atrás do líder novo horizontino. Caso o Peixe queira alcançar a liderança da competição, precisa vencer o jogo de amanhã e torcer para as derrotas do líder e do terceiro colocado, o Mirassol. Jair não será vendido ao Botafogo. Foi o que o presidente Marcelo Teixeira publicou em sua rede social. O mandatário Santista diz que a sua filosofia de trabalho é revelar atletas e que se a equipe do Botafogo quiser o jogador, o time carioca deverá pagar a multa recisória. E olha, a convocação da seleção brasileira para os primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo aconteceu na manhã de hoje, lá no Rio de Janeiro. Sendo assim, para essas duas partidas seguintes, nós, depois de uma avaliação bem criteriosa, nós relacionamos Alisson, do Liverpool, Bento, do Alnars, Ederson, do Manchester, Danilo, do Juventus, Ian Couto, Borussia Dortmund, Guilherme Arana, Atlético Mineiro, Wendel, do Porto, Beraldo, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG, André, do Fluminense, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, João Gomes, do Wolverhampton, Lucas Paquetá, do West Ham, Rodrigo, do Real Madrid, Hendrick, do Real Madrid, Estevão, do Palmeiras, Luiz Henrique, do Botafogo, Pedro, do Flamengo, Savinho, do Manchester City e Vinícius Júnior, do Real Madrid. A equipe que a seleção brasileira irá enfrentar será a seleção do Equador, isso no dia 6 de setembro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, que não recebe a seleção há mais de duas décadas. Já no dia 10 de setembro, a nossa seleção enfrentará o Paraguai em Assunção. Esses são os preparativos para a Copa de 2026. No próximo bloco temos nosso quadro Na Ponta do Lápis. O assunto de hoje é o cartão de crédito. Essa ferramenta é ou não o vilão para nossa vida financeira? Vamos saber daqui a pouco. Me espera. Até já! A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso. Mas todos nós podemos ajudar. Percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher. Ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil. União e reconstrução. E estamos de volta com o seu Últimas Notícias e um assunto que mexe com o nosso bolso. Então vamos colocar as contas na ponta do lápis? E já está aqui comigo nos nossos estúdios a planejadora financeira Alessandra. Alê, boa noite. Obrigada pela sua presença. O assunto hoje é muito importante, não é isso? Isso mesmo. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. Legal, bacana. A gente vai falar então do cartão de crédito. Eu começo com uma pergunta que eu acho que é crucial para todo mundo. Muitos a gente faz essa pergunta. Ainda mais quando vai começar a se trabalhar com cartão de crédito. Ele é ou não é um vilão? Depende. Ele pode ser um vilão se a pessoa não souber trabalhar com cartão de crédito. Mas em muitos casos ele pode ser um aliado. A gente esteve aqui no encontro passado falando sobre alguns níveis de endividamento. E a gente sabe que o cartão de crédito, o uso inadequado do cartão de crédito é um grande causador de dívidas. E o que a gente pode fazer para que ele não se torne então esse vilão, né? Porque a gente estava até conversando agora nos bastidores que muito se fala das pessoas compulsivas. Tem um cartão de crédito em mão e sai utilizando ele em tudo que é lugar, não é isso? Exatamente. Então a pessoa precisa se conhecer. Então tendo esse controle financeiro, a pessoa sabendo usar bem o cartão de crédito, ele não é um vilão. Então tem que saber utilizar. A gente teve recentemente aprovada até uma lei referente à taxa de juros do cartão de crédito. Porque geralmente as instituições, as operadoras de cartão, elas cobravam o quanto elas queriam de juros. Eu fiz até uma publicação esses dias no meu Instagram falando sobre isso. Agora a gente tem uma lei que traz um limite para essa cobrança de juros do cartão de crédito. Então isso é muito importante as pessoas saberem. Entrou em vigor em janeiro desse ano. Então essa lei, ela estabelece que os juros do rotativo, o rotativo é aquele valor mínimo que a pessoa paga do cartão, ou um valor entre o mínimo e o total da fatura. Os juros desse rotativo não podem ultrapassar 100% do valor da dívida original. Então isso é muito importante para diminuir esse nível de engenharamento das pessoas. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que agora as pessoas podem fazer portabilidade da dívida do cartão de crédito. Isso é muito importante. Então ela tem o direito de levar essa dívida para a instituição que oferece condições mais vantajosas para ela. Tudo isso para reduzir esse nível de endividamento, mas a gente sabe que os juros do cartão de crédito é uma linha de crédito muito cara. Isso que você acabou de dizer, independente de ser um banco digital ou um banco físico, a pessoa pode escolher então de qualquer um desses bancos de preferência para poder fazer essa portabilidade? Exatamente. Qualquer banco, seja digital, seja um banco físico, é um direito que as pessoas têm de fazer a portabilidade dessa dívida. Então isso é muito bacana. Às vezes a pessoa fica muito presa naquela dívida. Não, a dívida é impagável, os juros é muito alto. Vale fazer a portabilidade e de repente levar para um outro banco que ofereça a condição melhor para ela. Muito bacana. Acho que é uma ajuda para quem está com uma dívida no cartão de crédito, poder fazer essa escolha e facilitar o pagamento da dívida. Agora, a gente está falando aqui sobre esse ponto de vilão. Ele pode ser um aliado da gente? O cartão de crédito pode ajudar no nosso dia a dia com compra, seja qualquer qualquer que seja a compra? Pode, pode ser um aliado. E é legal a gente falar sobre isso para tirar um pouco aquele foco do vilão do cartão de crédito. Então depende muito de como a pessoa usa esse cartão de crédito. Ele pode ser um aliado. Principalmente para quem não gosta de ficar anotando ali as compras que faz. Não sei se você é assim, né? Às vezes a pessoa não gosta de ficar ali anotando, tendo aquele controle, ele é muito rigoroso. Nem pega o comprovante, né? Fala, não, muito obrigada, não quero o comprovante, só vai passando. Isso. Então na fatura do cartão você tem ali tudo discriminado, né? Todas as compras que você fez no cartão de crédito. Então acaba sendo um aliado nesse controle financeiro. Mas lembrando, a pessoa tem que se conhecer, né? Ela tem que saber usar o cartão. Se ela já sabe que ela perde o controle no cartão, usa o cartão de débito. Que aí você vai ter esse controle também das suas compras. Está ali tudo discriminado para onde foi o dinheiro. E não causa aquele endividamento. Mas sabendo usar bem o cartão, vale muito a pena nessa questão de gestão financeira. E principalmente pelos benefícios do cartão também. Legal. Agora você falou agora pouco em relação àquele pagamento mínimo, né? Que é estipulado. Você pode pagar um certo valor. Esse ponto de pagar o mínimo, é ele que acaba se tornando a tal bola de neve e a pessoa acaba se endividando com o cartão de crédito? Ou não é um dos principais fatores? Isso. É o principal fator, né? Porque esse, quando a pessoa paga o mínimo ou qualquer valor entre o mínimo e o total da fatura, ela aciona o rotativo do cartão. E essa é que é a maior taxa de juros. Porque às vezes a pessoa não consegue pagar a fatura completa, ela pode fazer o parcelamento do cartão. Então, assim, a gente fala que é menos pior. Vai incidir um juros sobre aquele parcelamento, mas é um juros menor do que o rotativo. O rotativo é a linha de crédito mais cara. Se a gente olhar em 2023, foi mais de 400% de juros ao ano do rotativo do cartão de crédito. Então, é uma linha muito cara. Se a pessoa percebeu que não vai conseguir pagar a fatura toda, completa, já entra em contato com a central do banco ou até na própria fatura, no site tem as opções de parcelamento. Então, faz um parcelamento porque acaba sendo juros menor do que o rotativo. Além da questão da anuidade, né? Muitos bancos, muitas empresas cobram uma certa anuidade pelo cartão de crédito. Isso acaba atrapalhando? É melhor escolher um banco que não tem anuidade ou isso não interfere? Também vai muito do perfil de quem está utilizando o cartão. Isso, vai muito do perfil. A gente sempre fala, legal é você ter um cartão isento de anuidade. É sempre a melhor opção. Mas dependendo do seu perfil e dos benefícios que você tem naquele cartão, às vezes faz sentido você pagar uma anuidade em troca daquele benefício que vai ter no cartão. Então, tem que analisar muito direitinho qual é o benefício, se faz sentido para você. Senão, não compensa pagar anuidade. E tem muitas empresas, muitos bancos que oferecem certas promoções. Você fechando um pacote X com a empresa, eles te dão um desconto aqui, desconto ali, desconto ali. Isso é realmente plausível para a pessoa que vai utilizar o cartão? É realmente uma promoção? É realmente um benefício bom ou não? Desconto em estabelecimentos comerciais? Isso. Ele acaba entrando como uma boa para a pessoa poder fechar esse pacote? É, vale comparar, né? Qual vai ser o desconto que você vai ter naquele estabelecimento, né? E se esse cartão vai cobrar anuidade, se não vai cobrar. Então, tem que comparar. Entra muito nos benefícios. Quando a gente fala de essas parcerias, desconto em estabelecimentos, milhas, programa de milhas, cashback. O cashback, ele te dá ali um retorno em dinheiro. Pode ser na fatura ou pode ser na conta corrente mesmo. Então, são alguns benefícios que você pode ter no cartão de crédito e aí tem que analisar. Porque a gente tem uma infinidade de cartões, né? Então, tem que olhar mesmo certinho os benefícios que tem. Tem tag sem parar, né? Em estacionamento, em pedágio. A gente tem benefícios também de garantia estendida. Então, tem muitos benefícios em cartão que você tem que analisar. Se serve para você ou não. Acho que como planejadora financeira, você já pegou diversos casos, né? Diversas bolas de neve, digamos assim. E qual a dica que você passa para o telespectador para que ele não se individe? Para que ele possa manter aí uma boa gestão financeira com o cartão de crédito, olha aí. É estabelecer o limite. O limite que você pode usar, né? Quanto da sua renda você pode destinar para pagar cartão de crédito. E aí vai muito de perfil. Então, se você é uma pessoa que conhece o seu orçamento, né? Sabe quanto é a sua renda, quanto você tem de despesas no mês. Você pode até concentrar alguns gastos no cartão para ter esses benefícios. Cashback, milhas, pontos. E aí você concentra, por exemplo, compra de supermercado, combustível, escola das crianças. Às vezes tem a opção de você pagar no cartão e você vai acumulando esses benefícios. Mas tem que ter um cuidado muito grande com isso, né? Se percebeu que você está gastando a lei, aí para de usar, né? Para, assustar, acompanhar. É, então vai muito disso. E, Helena, na sua visão como planejadora, o que você acha melhor? Um cartão de crédito de um banco físico ou de um banco digital? Para você não ter essa diferença? Não tem diferença, né? Então, o que é legal você olhar é o segmento do cartão. Porque também tem infinidade de segmentos de cartão. Geralmente os cartões têm aquele mais básico, que é um cartão de entrada. E, às vezes, não tem muitos benefícios. E aí tem algumas categorias. Gold, Platinum, né? Então, tem vários segmentos que vão te dando mais benefícios nesse cartão. E a bandeira também. É legal olhar a bandeira. A gente tem Mastercard, Visa, Elon, também tem outras bandeiras. E cada bandeira tem os seus benefícios. Então, vale a pessoa pesquisar. Entrar no site daquele cartão, ver o que tem de benefício, quais são os segmentos. De repente, pela sua média de gastos, você consegue trocar um cartão básico por um Gold, por um Platinum, que te oferece benefícios melhores. Aí eles vêm com outras ofertas e acabam favorecendo, então, para o cliente sempre, né? Isso, isso mesmo. Tá certo. Ale, muito obrigada pelas suas informações. Uma ótima noite para você. Um bom final de semana. Obrigada. Agradeço aqui o convite. E só deixar um recadinho para as pessoas. Não deixe o cartão de crédito te escolher. Escolha você aquele cartão que vai te atender melhor. Olha só, excelente dica, né? Obrigada, Lorena. Obrigada. E assim, fechamos mais uma semana terminando aqui o seu Últimas Notícias. Uma ótima noite para você. Um excelente final de semana. Nosso UEM volta na segunda-feira, às 6h15. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.